Estamos aqui em frente ao almoço tarifado central da Prefeitura Municipal da cidade de São Mateus do Maranhão onde já estão aqui carregando caminhão com várias cestas básicas que vão estar sendo distribuídas aí pelas ruas, pelos bairros da cidade a famílias carentes. Eu estou aqui com o secretário de assistência social, Cleiton. Cleiton, conta pra gente como é que está toda a programação para essa distribuição das cestas básicas para as famílias carentes aqui da cidade de São Mateus. O nosso prefeito Ivo Rezende, juntamente com o vice Cláudio Bernardes, secretários, vereadores, hoje vão estar fazendo entrega de cestas básicas no Natal Solidário para que as famílias possam ter o mínimo possível para esse Natal, passar com sua família. Então alguns bairros, principalmente os bairros mais carentes de São Mateus vão ser contemplados nesse Natal Solidário. Então a Prefeitura Municipal de São Mateus mais uma vez inovando, trazendo dignidade e um alívio nesse momento de confraternização familiar, o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo, passando uma família com dignidade, com essa cesta básica. Certo, eu pude observar que tem várias pessoas aí contribuindo, várias pessoas que irão participar dessa entrega, tanto da Secretaria de Assistência Social como de outras, todo mundo empenhado aí nessa ação solidária. Não é uma ação da Secretaria de Assistência Social, é uma ação da Prefeitura envolvendo todas as secretarias, com prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores. Então a ideia é fazer esse Natal solidário mesmo, fazer com que todo mundo participe e se sinta solidário com as famílias que mais precisam nesse momento. Que Deus continue abençoando as famílias de São Mateus, as pessoas que trabalham na Prefeitura, os empresários, que as famílias possam ter um momento de paz e confraternização nesse nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo.